Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Olha só o que acabou de chegar! Mais brinquedos de meu malvado favorito 4, galera! E eu vou fazer um review mostrando tudo pra vocês! Temos esse novo Mega Team, que ele é muito esticável. Sabe daqueles brinquedos que parecem que são indestrutíveis? Logo logo a gente vai testar! Tem também esse Mega Jerry, que vira uma bola de boliche. Muito legal esse Mega Minion também, né? E eu acho que a estrela desse vídeo será o Super Lançador de Boom! Eu não sei porque eu tô comemorando, gente. Porque eu acho que isso daqui vai ficar, ó, um cheiro de boom! Mas calma que ele também lança cheiro de banana, banana, banana! E ainda tem um alcance de 1,80m, com um Super Anel de Fumaça. Sério, eu tô muito animado pra testar isso daqui! Então agora vamos abrir e testar todos os novos brinquedos de meu malvado favorito 4! E aqui está o Mega Minion Team Super Elástico! A posição dele tá bem legal, porque parece que ele está dando um salto pro infinito e além. E ele é muito satisfatório, dá pra ficar esticando assim os braços também. Ele gira desse jeito. E eu acho que o que eu mais gostei de fazer é apertar. Gente, sério, é muito satisfatório. Então está aqui o teste do Mega Minion Team Super Elástico! Bora testar o próximo Minion! E aqui está o Mega Minion Jerry! Como vocês podem ver, praticamente uma bola. E aí você pode fechar assim os braços e as pernas dele, pra que ele vire de fato uma bola. E posso fazer um excelente strike! Treinar a pontaria aí! 3, 2, 1... Strike! E agora chegou a hora de testar o Super Lançador de Boom! Eu já tinha testado esse daqui, né? Eu já tinha até mostrado pra vocês. Que é basicamente uma arminha que fica fazendo os sons de boom. Mas agora a brincadeira ficou séria, gente. Porque ele vem com dois aromas, duas fragrâncias. Um podre, que é como se fosse o boom. E também cheirinho de banana. Sério, estou muito animado pra testar isso daqui. Sabor! Daí agora, pra começar a brincadeira, você deve abrir essa parte aqui, ó. Desse jeito. E colocar um dos fluidos de cheiro de banana ou de cheiro podre. Que é esse daqui que imita o cheiro de boom. Eu vou começar testando o cheiro de boom. Porque aí a hora que tiver tudo muito pedido aqui, ó. Daí a gente melhora com o cheirinho de bananas. Beleza? Então vamos nessa. Olha só, galera. Já tá começando a sair a fumaça. Agora o que você deve fazer é pressionar esse botão. Que é onde vai sair a essência. No caso aqui, o cheiro de boom. Ah, que pedão. Nossa, que cheiro ruim. Olha isso. Olha a fumaça, gente. E é muito legal porque os anéis realmente saem no formato... Nossa, e vai muito longe. Olha isso, que loucura. Tá, mas eu acho que eu devo parar porque... É sério, tá ficando com um cheiro muito ruim aqui. Cheiro de boom de milho. Ah! E agora tudo vai melhorar com o fluido de banana. Ah, que cheirinho bom, gente. Agora sim, né? Não tá mais cheiro de boom. E é muito legal você ver os anéis indo embora. Tchau, anel flutuante. Isso daqui é demais. Já escreva aqui embaixo nos comentários qual brinquedo você mais gostou. O super lançador de boom. O Minion Mega Jerry ou o Minion Mega Team. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau. 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 Tchau.